Pronto. Melhor de caminhar aqui. Só a Julieta ficou para trás. Então nós vamos lá. Fazer o teste drive do recinto. Estou falando recinto, mas é o cambiamento na verdade. O recinto é isso aqui tudo, gente. Eu estou falando do cambiamento. É novo, que vai ser testado agora. Vou deixar o Simba fazendo o exercício ali do manejo do recinto. Ele vai comer separado. Na hora da comida ele está bem nervosinho. Então, como eu estava falando, a vantagem de ter animais condicionados, acostumados com pessoas, é isso aqui. Eu preciso fazer um manejo. Movimentar animais entre recintos. Você chama, eles vão. E olha que eu tenho onça aqui. Uma mamba. O meu, que são extremamente calmos. Mas também tem o tare, que tem a frida, que estão acompanhando. Não são onças tão manejáveis, né? Tão fáceis de manejo. Mas que elas obedecem, porque elas estão acompanhando os outros. Então, isso facilita, né? Estamos chegando aqui no cambiamento do recinto novo. onde nós vamos colocar o Simba para fazer um teste aqui da dinâmica aqui da estrutura feita. A mamba vai ser a primeira inaugural. Já entrou. Ups. O Dara também. Já entrou, já saiu. Todo mundo aqui fazendo um teste. A área do cambiamento. Frida entrando. Vocês estão curiosos, né? Com a nova casa. Cadê o Simba? Simba! Eu sei que está faltando, meu filho. Vem. Simba! Simba está fazendo uma patrulha ali. Antes de entrar aqui. Então, o Simba está entrando agora. E ele é que vai experimentar. Essa noite. Um recambiamento no ovo. É, sim. Ó. A mamba já está fazendo um teste ali na... Entravada ali, ó. Beliche. Simba entrou. Simba entrou. Então, todo mundo aqui dentro. Pus a zaba que veio acompanhando por fora. Agora, eu vou deixar somente o Simba. Eu vou tirar aqui, ó. O Dara. Sai o Dara. Vem. É, Romeu. Leu, Romeu. Romeu? 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 Não, Simba não sei não. Romeu? Romeu? Pronto. O Romeu saiu. Simba ficou. Ele vai ter... Noite de inauguração dele aqui. E aqui eu vou deixar só o Tariq para trás. Então. O Tariq está ali. Vai. Mamba. Frida. Muito bem. Só o Tariq dentro. Vou deixar os dois fazer um teste. No manejo desse recinto. Na hora de comer, vai comer separado. O recinto não está totalmente pronto. Mas ele já está funcional. Falta pintar algumas coisas. Alguns ajustes. Vamos ver como é que eles vão se comportar aí. É, menina? E aí agora nós vamos levar o resto. De volta. Já está tudo. O Zaba está com saudade. O Dara está com saudade. Então agora a gente segue. De volta para o outro recinto. Onde eu vou voltar. O resto está tudo. Estão chegando aqui de volta. No recinto que eles estão. Todo mundo passando de volta. Bora, Frida. O Fred está ali. Ficou sem o irmão. Que ficou lá no caminhamento. Fazendo um teste no recinto. Estão esperando ela. Não é, Zaba? Não é, Zaba? Não é. Pronto. Todo mundo de volta. Fecha o portão. Manejo feito. Agora nós vamos dar uma olhada na Julieta. Ver como ela está. Vamos por aqui, Zaba. Zaba, por aqui. Para, Mamba. Zaba, por aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.